E, formatei ele todo bonitinho, aí a minha mãe, né? Ah, Cicinho, vem aqui tomar um cafezinho, sei lá. Chegava a minha mãe, levava tudo na minha mão. Ah, você não quer dormir ali hoje? Ah, tá bom. Mas uma jantinha pra você, dá o que você gosta. E eu acabei, me deixou me cativar pela minha mãe, que é uma italiana. Quem tem mãe italiana aqui sabe que mãe italiana é do mal. Quem tem mãe italiana? É do mal, não é? Eles conseguem dominar a tela. Beleza. E eu fui. Um belo dia, eu estava dormindo lá, tranquilo, esperando o meu café da manhã. Quando, liga pra mim, Ô, Cicinho, beleza? Beleza, cara. Seguinte, você foi no seu escritório hoje à noite? Não. É, tá tudo aberto lá. Aberto? É, então as coisas jogaram lá fora, jogadas lá fora. Fui correndo. Tinha roubado o escritório. Inclusive, eu vi ali na palestra que tinha um projeto chamado Cavaco, né? Do rapaz do XNA. Então, tinha um cavaquinho, coisa mais linda, que eu adoro, joguinho. Roubaram meu cavaquinho. Roubaram um monte de coisa. E tentaram roubar o meu super, ultra, mega, magnânimo. Computador Atom, que eu nem lembro o processamento dele. Tentaram ou roubaram? Tentaram ou roubaram. Por quê? Pegaram o garotinho, foram pular o muro, o computador. Aí o cara ia ter se assustado, na hora, né? Ah, essa porcaria, ele tava assim, ele foi embora. Foi embora. Chegou, deu lá. Meu cavaquinho. Meu perfuminho. Meu ursinho. Ah, deixa eu ganhar essa parte. Aí eu falei, meu computador. Quase conversei. Como é que você tá falando comigo? O vasá. O computador lá. E eu, né, com ele, eu falei, eu ainda tenho esperança pra levar pro meu amigo, que mexe com o hardware. Cheguei lá e falei, Cícero, que tal vocês se sentarem? Eu tenho uma triste notícia pra você. Aí eu falei, meu computador não morreu. Ele, não, não morreu. Tá vivo. Também não tá vivo. Infelizmente, o seu processador e a sua placa de vídeo foram punificadas. E eu quase morri, né? Beleza. Foi, perfeito, parado, meu computador. E eu tinha, gasto, tudo, meu rico dinheirinho naquele computador. Alguém aqui, já investido em computador, sabe, ou deve imaginar que estou sofrendo. Você que está fazendo esperança, pensando que vai lutar o mundo. De repente, os seus sonhos vão por água abaixo. Ah, eu estava lá muito triste. E apareceu um trabalho pra eu fazer. Mas como que eu ia fazer um trabalho? Porque o meu emocional estava, né? Eu estava em retalhos. E o meu computador, que era o super ultra-mega, né? A pique, pariu. Tinha ido pro pau. O que que eu ia fazer, gente? Eu tinha um computador. Só que era um computador que era mais ou menos, assim, um terço da capacidade desse meu computador ultra-mega. Eu falei, não, quer saber? Oxe, eu já estou ferrado mesmo, eu já estou full. Já estou no inferno, vou abraçar o capeta e não vai dar nada. Peguei, tirei todos os sistemas operacionais que tinha aquele computador, e estalei só o Linux, porque eu ainda tinha esperança de dominar o mundo. Hackeando a conta de banco, por a vez, ganhando dinheiro e... Beleza, estarei lá o Linux, comecei a ter os problemas, tive que ir lá sozinho. Gente, olha só. Eu não sei como que eu desisti. Não desisti antes, porque é muito difícil. É muito difícil você... Pelo menos naquela época, né? Consegui resolver todos os problemas do Linux. Mas eu fui atrás, uma coisa interessante. Fiz o trabalho, ficou uma... Pela droga, não vou falar outra palavra, que não é de água, quando eu for dos fecais. Fiz bastante criticado, porque não consegui fazer bem feito, não pedi nada de blender, fiz o trabalho, ficou ruim. Aí eu pensei assim, não, eu tenho que começar baixo, tenho que começar baixo, né, no começo. Quando aparecia um amigo meu, quer fazer uma plantinha de casa lá, não sei o que... Não, eu falo, não, eu faço para você. Aí eu fazia plantinha. Apareceu, cara, eu quero fazer um trabalho. Nada de administração, é um motel em 3D. Não, eu faço para você. E não cobrava nada. Ah, eu quero fazer um folder, um evento. Aí eu, não, não pode achar que eu faça. Porque naquela época, eu comecei ao que... Eu usei o Linux, tive que instalar o Blender, comecei a aprender o Blender, substituir o 3D Studio pelo Blender, substituir o CorelDRAW pelo Netscape, substituir o AutoCAD pelo que quer, e uma série de outros programas. Só que o importante, aqui, a mensagem que eu quero passar para vocês é... O importante não é essa coisa só do open source. Essa coisa de um ser melhor que o outro. Porque não existe um melhor que o outro. Existem se todos, são todos iguais. E é isso que eu tive que passar para vocês. Muito obrigado. Obrigada. 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 Obrigada.